Alô pessoal, opa, deu uma engasgada, tudo bom aí? Vamos tomar uma rádio, estamos hoje aqui com mala sem alça, estamos aqui, mais um pedido do canal, estamos em Ilhéus, nós vamos sair daqui de Ilhéus, Rodrigo Divulgações, de São Paulo, isso aí, de São Paulo, nós estamos em Ilhéus, vamos ali para Porto Seguro, estamos aqui no mapa Brasil Total, o mapa já está um pouco antigo, mas é, no Nordeste é o que nós temos por aqui, né, hoje, o que tem para hoje, né, diz o outro. Mala sem alça, vamos embora, aí Ilhéus, 160km está aqui, vamos meter o pé aqui, já deixando um forte abraço para todos os fãs do Mala Sem Alça e para a turma do Mala Sem Alça também, e agradecer a vocês aí, que estão todo dia aí no canal, prestigiando o canal, aí, quero agradecer muito, viu, pessoal, muito bacana aí, opa, vamos embora aí, gente, valeu aí, depois passa lá, 50% de desconto, hein, não é, não, hein, pessoal, Vamos embora aqui, com a Mala Sem Alça, vamos chegando, é, sair daqui de Ilhéus e ir para Porto Seguro, e para você que está chegando agora aqui no canal, seja bem-vindo, pessoal, também, quero agradecer também, a quase 5 mil pessoas, amigos aqui, que se inscreveram no canal, mais de 1 milhão aí, quase 1 milhão e 400 mil pessoas aí também, que visitaram o canal, visualizaram o canal, o que que é Ilhéus, vamos direto aqui, Então, pessoal, é nóis, mesmo, todo dia, vídeos inéditos, aqui, 3 vídeos inéditos, e para você não comer bola, quando você pede um vídeo aqui, você deixa marcadinho aí no seu canal aí, seu canal de YouTube aí, tem uma ferramenta lá, receber todas as postagens do Carlão Gosta, é só clicar, vai abrir uma avaninha, e tal, é isso aí, aí você não perde, né, vai receber no seu, seu celular aí, seu celular, seu tablet, recebe, recebe de boa, aí você recebe lá, não só o seu vídeo, né, que você pediu, como os outros vídeos que eu posto, né, aí você vai, como se diz, aí você vai curtir um dos outros, o pessoal que vai mandando também, vai curtir também, muito bacana, né, curtir os vídeos da turma aí, e eu que faço vídeo, tem muita cantora aqui que eu nem conhecia, né, e os caras cantam bem, né, vamos embora aqui, deixa eu ver se precisa pôr petróleo aqui, não, tá cheio o nosso tanque, nosso tanque tá cheio, vamos embora aí, mala sem alça, mano, top de linha, então é um pedido no canal, todo dia tem vários pedidos, e se o seu pedido está demorando, pessoal, por favor, se estiver demorando mais de 15 dias, eu tenho mais de 60 vídeos aí pra postar, se estiver demorando mais de 15 dias, só se estiver demorando mais de 15 dias, porque o cara pede hoje e aqui amanhã, não é assim, né, tem muito trabalho pra fazer, depois que você faz o pedido lá, tem muito trabalho pra fazer, até chegar o vídeo aí no YouTube, tem muito trabalho pra fazer, então se você se tiver mais de 15 dias, mais de 10 dias, mais de 10 dias, você pega aí e avisa lá pra mim, o canal não chegou o meu vídeo aí, o vídeo, mas escreve o nome, tipo mala sem alça, ah, ué, canário, e vou canário, aí eu vou lá no meu ativo, vou procurar, eu vou procurar também no YouTube, se não tá lá já no canal, aí você comeu bola, então eu espero que você, você faça esse favor pra mim aí, então, porque aí, às vezes fica melhor, às vezes o cara fica lá, ô, cadê, cadê meu vídeo, cadê meu vídeo, então é mais fácil o cara marcar lá, que tudo que eu mandar, ele, todo mundo tem celular hoje em dia, né, um tablet, você fica no computador, no seu notebook, vai chegar, onde tiver YouTube, vai chegar, a sua Smart TV, aí você não come bola, e eu também não, né, eu também não fico, aí, às vezes, no tempo que eu tô pra fazer um vídeo, eu fico lá procurando, procurando, então é o seguinte, então faz o seguinte, você que não recebeu ainda o seu vídeo, mais de 15 dias, hein, pessoal, aí você vai lá e escreve lá, 15, 10 dias, 10 a 15 dias, se inscreve lá, se inscreve lá, onde é que está meu vídeo, tal, mala sem alça, tal, carreglo canário, sintomas em chororó, qualquer um, aí eu vou procurar, mas só se tiver 15 dias, mas só se tiver 15 dias, tá demais, o pessoal pede hoje, daqui amanhã, eu já vi os lantes lá, é 20 dias, pessoal, me espera, tem mais de 60 vídeos aí, para postar, e todo dia chega 15 vídeos aí, tá eu sozinho, e o Jorge Pereira, Jorge Pereira fazendo carreto, e eu fazendo os blues aí, fazendo o vídeo, o pessoal teve que dar uma afastada aí, para fazer os projetos, está no seu trabalho aí, então é, isso é problema, problema também com o PC, tem muita coisa, então aí ficou só eu por enquanto, eu e ele, até o nosso canal sobrevive, logo eles voltam tudo de novo, e continuamos, aí estamos chegando, em pôr de segura, está perto, segura no alicate, que a curva é fechada, então eu vou aqui fora, que é para mostrar o busão, que aqui dentro, fica muito mais tranquilo, muito mais fácil, aí não aparece o cantor, Rodrigo Divulgações, em São Paulo, isso aí, já estamos divulgando, o Rodrigo também aí, no nosso canal aqui, vamos fazer o retorninho ali, segura aí meu, segura aí, que tem 50% de desconto, ali no, 50% de desconto, se você deixar entrar, mentira, mentira pessoal, o pessoal do Mala Sem Alça, não tem nada a ver com isso não, vamos embora, vamos embora, mais um show lá em Porto Seguro, saímos de Ilhéus, dá um abraço para o, a Aécio Gomes, que é o cantor aí, também que está, está sempre aí com a gente aí, a turma dele lá, o pessoal dele lá, a esposa dele, a Alice, a Alice Ferreira, está sempre, dando uma força, divulgando, compartilhando aí, os vídeos da gente aí, então é isso aí, vamos em frente, e muitos mais aí, tem muitos aí, que eu não consigo nem lembrar, o Igor Canário, pegou uma foto dele aí, uma foto do ônibus, que eu fiz aqui, fiz o vídeo, e colocou lá no, no Face lá, falou, opa, esse aqui vai ser minha próxima máquina, esses dias, apareceu também, um ônibus aqui do, que eu fiz das, das coleguinhas, a Simone Simária, chegando já, em faltas 40, que não, aí apareceu no programa da Xuxa, lá, o ônibus não fui eu que fiz, foi o, meu amigo, é, o mestre aqui da, das, das esquias, é o, é o, o Léo Vitor, lá da Espeça de Tavares, São Paulo, e os, e os caras pegaram aqui do, do nosso canal aqui, a foto aí, e colocaram lá, na reportagem da, e mostraram lá, né, a reportagem da, lá chegando no hotel ali, das, das meninas, da Simone Simária, tá na Record, aparecendo, aí o pessoal falou, pelo menos um segundo, né, ficando com a mão, na Expeça de Tavares, o, o canal aqui, e aí, isso aí, ó, estamos chegando aqui, chegamos no Imposto Seguro, vamos parar no hotel, isso aí, vamos terminar nosso vídeo, aqui no hotel, Imposto Seguro, bacana, então é isso aí, pessoal, se inscreva no canal, deixe seus likes aí, e suas visualizações, que eu vou fazer, opa, vou fazer a manobra, a boa do forró, vou fazer a carreta, fazer o vídeo da carreta, só der, eu peço pro meu amigo, Jorge Pereira, fazer, aí eu faço o vídeo, aqui tá no sexto, divulgo aí no canal, pra gente, pros fãs, curtir um pouco do Malas, sem alça aí, as carretas aí, bacana, bacana demais, pronto, vamos parar aqui, nesse hotel, antes de ir pro show, segura no alicate, canal, então é isso aí, terminando a música, nós terminamos o vídeo, muito obrigado, fiquem todos com Deus, e os vídeos bem curtos, papo pessoal, tt, mais vídeos, a gente esticar muito os vídeos, né, valeu, fui.